Hello and welcome. Agora sim, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Canadá com a Tati. Essa é uma transmissão da Canadá Sem Fronteiras, transmissão ao vivo. Agora nós estamos no Instagram, no YouTube e no Facebook, tudo ao mesmo tempo. Estava esperando aqui conectar em todas as redes para falar de uma vez com todo mundo. Muito boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Tati Pinheiro, sou consultora especializada em Canadá e eu ajudo você a se mudar para esse país em 37 semanas, mesmo em meio à pandemia. Pelo meu método passo a passo de preparação para mudança, você faz as suas escolhas, aprende o que você tem que aprender e se prepara para realizar a sua mudança. Com organização e, mais importante de tudo, segurança. Tudo isso para você viver num país de primeiro mundo, estável economicamente, estável politicamente e com oportunidades muito claras de migração definitiva. E você pode começar, mesmo que você nunca tenha estado no Canadá, ainda que seu nível de inglês seja básico e, independentemente de você estar sozinho ou acompanhado nessa jornada. Hoje, eu vou compartilhar com vocês os sete principais erros que os brasileiros cometem ao se preparar para fazer a mudança para o Canadá. Mas a gente sabe que comete tentando acertar. Mas como esses erros eu já vi muitas vezes acontecerem e, às vezes, a pessoa chega até mim já tendo aprontado algum deles, eu acho bacana compartilhar esse conhecimento para que vocês, desde o início da sua jornada de preparação, não incorram nesses erros, nesses problemas, porque, às vezes, tem algumas decisões, algumas ações que vocês tomam que não dá para voltar atrás, não dá para consertar. Aí, a gente segue em frente, mas tem que fazer umas emendas para fazer a mudança para o Canadá dar certo. Eu vou fechar aqui os comentários no Instagram. E aí, quem tiver dúvidas, conforme eu compartilhar os erros com vocês, pode mandar as dúvidas aqui na caixinha de perguntas do Instagram, que é bacana, que eu vejo direitinho quem está perguntando o quê. E pode mandar também dúvidas no chat do YouTube e do Facebook, que eu vou responder as perguntas de vocês. Mas é o seguinte, vamos explorar esses erros aí, para que vocês não cometam isso. E eu sempre sei que, quando acontece, não é porque a pessoa fez, ah, vou errar mesmo, vou fazer assim errado. Ninguém quer fazer uma preparação de mudança para o Canadá de forma errada. Mas, quando acontece, e esses erros são recorrentes, acabam me preocupando e me dão um pouco mais de trabalho aí para ajudar vocês. Então, vão aprender direitinho como fazer isso para não cair nessas situações. O primeiro erro que eu vejo os brasileiros cometerem quando entram nessa jornada de preparação, de mudança para o Canadá, é não se preparar com uma antecedência. Uma mudança para um país, qualquer que seja, aqui eu estou falando de se mudar para o Canadá, mas qualquer que seja, envolve muitas etapas, muitas tarefas. Tem muita coisa para fazer, até chegar o que eu chamo do grande dia, que é o dia do seu embarque para o Canadá. E, desde o início, você já tem que mentalizar e colocar dentro de você uma verdade que é, nesse caso, é absoluta, ela vai acontecer. Você vai deixar para trás uma vida inteira. Você vai deixar para trás uma rotina na qual você já está acostumado. Vai sair aí da sua zona de conforto. Vai ter que recomeçar a sua vida profissional. Vai ter que voltar a estudar ou algo do tipo. Vai deixar para trás a sua carreira, amigos e parentes. Ter isso diante de você vai demandar muita determinação. Vai demandar muito controle emocional. Então, faz tudo isso com antecedência. Já se prepara e vai sedimentando isso dentro de você. Porque, até esses grandes desafios, né? De abrir mão da carreira, se afastar da família, abrir mão de amigos, etc. Tudo isso vai estar nesse grande caldo aí, que é esse projeto de mudança para o Canadá. E, olha, além de determinação e controle emocional, você vai ter que ser muito organizado. Porque as tarefas, elas são, cada uma delas, necessárias. E, conforme você vai avançando no seu processo de organização de mudança, uma tarefa vai demandando a outra, vai chamando a outra. Então, você tem que fazer na sequência certa. Imagina que, inicialmente, você tem que definir, se o seu propósito for estudar, em qual escola você vai estudar? Que curso você vai fazer? E, se você vai casado com filhos, você tem que preparar também a vida do seu cônjuge, né? Vai trabalhar? Como é que ele vai proceder para, efetivamente, conseguir alcançar o objetivo dele também? Você vai ter que definir quando que você vai começar a sua nova vida. Ah, quero ir para o Canadá. Tá, mas quando que você quer chegar no país? Isso, você tem que definir. E é a partir dessa definição, lá no futuro, que você vai puxando uma ordem de tarefas, que você vai executar. E essa sequência de tarefas vai te levar ao ponto em que tudo vai estar pronto. E, de fato, você vai poder fechar o último zíper da última mala e, de fato, seguir para o aeroporto e embarcar. Você tem que se preparar financeiramente para esse projeto de mudança. Então, desde esse início, agora, nesse começo, com antecedência, você tem que visualizar esse horizonte financeiro ideal que você tem que ter para realizar essa mudança. Você também vai ter que realizar, no meio do caminho, em algum momento da sua preparação, uma prova de proficiência de inglês. Se você vai estudar, você vai ter que provar para o colégio ou a universidade que você tem um nível apropriado para acompanhar as aulas, para fazer os trabalhos. E isso tem que ser feito com antecedência. Para marcar a prova, você tem que ter antecedência. Depois que você faz a prova, o resultado demora aí, pelo menos duas semanas. Então, entende que conforme você vai avançando nas tarefas, você pode realizar as próximas. Mas se não fizer isso com antecipação e com organização, a coisa não avança. E tendo essa prova de proficiência na sua mão, conquistado aí a nota que você precisa, você vai fazer a sua matrícula. A sua matrícula tem um tempo de processamento, até devolver para você, e de fato, você ter documentação de base para você começar o seu processo de visto. E aí, para fazer um processo de visto, você tem toda uma organização documental. No meio do caminho, tem que fazer um exame médico. Não sei se vocês todos sabem, mas para você solicitar um visto de estudo ou de trabalho ao Canadá, como você tem um horizonte de permanência no país, que é uma permanência maior do que seis meses, você precisa fazer um exame médico e tem que estar tudo em dia com a sua saúde. Além disso, depois que você apresenta toda a documentação com o exame médico e tudo, protocolo a visto, vão pedir para você fazer biometria. Você vai ter que se apresentar num posto de coleta biométrica. E aí, fornecer os seus dados, as fotos, as impressões digitais, tudo. E tudo isso leva tempo. É só nesse ponto do processo de visto, o seu visto vai estar totalmente completo, e o oficial de imigração canadense vai poder avaliar esse processo de visto. E aí, dando tudo pronto, você ainda tem que esperar 12 semanas. 12 semanas até que venha uma resposta para o seu visto. E no meio do caminho, poucas movimentações vão ocorrer no seu processo. Então, imagina você querer fazer isso em cima da hora. Só para você fazer a aplicação do visto e aguardar essa espera, que são essas 12 semanas, você precisa ter antecipação. E o melhor ainda é se você conseguir fazer com mais tempo, né? Antes da sua data ideal de embarque aí, né? Porque senão começa a ficar tudo atropelado. Como é que você vai encerrar tudo aquilo que eu te falei da sua vida brasileira se você começar a fazer tudo atropeladamente? Então, eu recomendo que, como existe muita coisa para fazer, que você comece a sua preparação para a mudança com pelo menos 12 meses de antecedência. Esses 12 meses de antecedência, eu estou imaginando que no começo você vai sedimentar todas essas ideias. Poxa, eu vou estudar. O que eu vou estudar? Você ainda vai estar engatinhando no projeto. Porque quando você já tem algumas definições, já sabe o seu nível de inglês, já sabe que curso você quer fazer. Poxa, meu marido ou minha mulher vai trabalhando. Ah, que legal. Se eu estudar isso, meus filhos vão para a escola pública canadense gratuita. Quando você começa a ter esse horizonte todo de informações e de desejos e você vai alimentando essa jornada aí para a mudança, às vezes para você embalar mesmo, mão na massa, vamos fazer o que tem que fazer para mudar, leva alguns meses. Até você chegar a esse ponto de, beleza, eu já fiz todas as tarefas básicas iniciais, mas agora eu vou solicitar o meu visto ao Canadá, que é quando eu começo a contar no meu método as 37 semanas para a sua ida para o país, você precisa de um período aí que eu chamo de warm-up. Você vai aquecendo, você vai tomando noção de tudo e fazendo as coisas mais básicas do básico para, de fato, você entrar nessa jornada de 37 semanas. Então, começar com 12 meses de antecedência é bem legal. Dá para começar com 10 meses? Até dá. Mas com 12 meses, você começa no início a engatinhar nesse terreno enorme de informações que é o Canadá e a mudança para o Canadá e depois, de fato, você entra na jornada de fazer tudo o que tem para fazer para cada dia você se aproximar mais desse sonho. E, às vezes, no começo do projeto, você fala Puxa, meu passaporte está vencendo, preciso renovar. Então, é o tempo que você gasta para fazer essas tarefas mais básicas. Você vai morar no exterior, você precisa do seu passaporte ali na mão, prontinho, renovado para começar essa jornada. Não só você, mas a esposa, o marido, os filhos, quem for te acompanhar nessa ida. E nesse começo também, como o universo, por exemplo, de estudo no Canadá, é muito rico, tem muita opção e muita oportunidade de graduação, pós-graduação, mestrado, enfim, você precisa, às vezes, de um tempo para decodificar esse universo e falar Puxa, eu quero estudar nessa instituição de ensino. Imagina que eu tenho acesso a mais de 900. Vou filtrar algumas para você. E aí, você vai ter que fazer o seu último filtro e bater martelo. Eu falei, não, eu vou me matricular nessa daqui. E, às vezes, tem gente que precisa de mais tempo para tomar essas decisões, fazer essas escolhas, até porque está conciliando, né? A vida de trabalho, dia a dia com o filho, correria, enfim. Então, por isso que eu digo que com 12 meses de antecedência, é o ideal para você passar essa jornada inicial aí do aquecimento, fazer o que precisa fazer, como, por exemplo, emitir um novo passaporte, se está vencendo ou se já venceu até. E aí, sim, começar nessa jornada de organização para que a sua mudança avance e que tudo dê certo. E, de fato, tudo começa quando você define o propósito mesmo, né? Falar Puxa, eu topo ir para o Canadá para estudar. Porque essa é uma das formas que os brasileiros vão efetivamente para o Canadá. Até porque, quando eles se propõem a se aperfeiçoar profissionalmente por meio do estudo no Canadá, eles conseguem marcar uma data de ida para o país. E não dependem de terceiros aí para convidá-los para trabalhar. E esses terceiros terem que justificar, né, no país, por que que querem o José da Silva brasileiro para fazer aquela função no Canadá, sendo que tem tanto canadense e tanto residente permanente lá para trabalhar também. Então, você iniciar essa jornada e colocar como propósito de viagem o estudo, é um primeiro grande passo para você saber, a partir disso, tudo que você tem que fazer para, de fato, se tornar um estudante internacional num college ou numa universidade canadense. Bom, e tocar todo esse passo a passo, definitivamente, vocês entenderam, eu já falei, várias tarefas que têm que ser executadas, precisa de tempo. E, principalmente, você vai precisar de um pouco mais de tempo de antecedência em relação à data oficial da sua entrada numa graduação ou pós-graduação canadense, principalmente se o seu nível de inglês for um pouco mais baixo, se você ainda estiver no nível básico de inglês. Você vai precisar cumprir um período de estudo antes de, efetivamente, conseguir acompanhar as aulas do college. Então, para você que ainda está num nível de inglês menor, é necessário que você tenha combinado ao seu período de estudo oficial numa instituição de ensino superior no Canadá, um período de estudo de inglês. E se esse fosse o caso, às vezes você precisa chegar no Canadá com dois meses antes, três meses, às vezes cinco meses antes do início oficial das suas aulas no ensino superior canadense, porque você vai estar cumprindo aí uma jornada de aprendizado do inglês acadêmico. Então, se na sua história ainda tem esse elemento, que é o elemento do preparo antecipado aí de inglês, você precisa ainda mais organização para que você possa combinar esses dois períodos aí de estudo, até que, de fato, você comece o seu estudo oficial em ensino superior no Canadá. Mas vamos para o erro número dois que eu vejo os brasileiros cometerem na hora de se preparar para a mudança para o Canadá. Um erro muito comum dos brasileiros que se preparam para mudar para o Canadá é assim. Vou mudar para o Canadá, já sei. Vou vender tudo, casa, carro, e levantar o dinheiro suficiente que eu preciso para comprovar na hora de solicitar o visto ao Canadá. Ótimo! Você resolve um problema e cria outro. Quando você solicita um visto ao Canadá, você precisa comprovar três aspectos importantíssimos. O primeiro é o seu propósito de viagem, que pode ser estudar. Isso a gente consegue estruturar, comprovar, ter documentação e tudo. O segundo é o seu aporte financeiro. Ótimo! Se você vendeu tudo, você levantou dinheiro, você tem dinheiro aí para comprovar que você está preparado para iniciar uma nova vida no Canadá. Mas e o terceiro é o vínculo com o Brasil. Se você se desfaz de tudo, você começa a perder os seus vínculos. E isso enfraquece o seu processo de solicitação de vista ao Canadá. Então, tem que ter... Eu chamo de full picture. Você tem que ter o quadro inteiro para você analisar e entender se aquela ação que você vai tomar vai te aproximar ou vai te distanciar do seu sonho. E vender tudo para ter o aporte financeiro necessário para a solicitação de visto, em vez de te aproximar do sonho, pode te afastar. Porque mais do que ver que você tem capital disponível para investir no seu estudo no Canadá, para custear a sua vida e da sua família em solo canadense, o governo quer entender se você tem uma vida financeira saudável, se você tem estabilidade financeira, se você tem vínculos com o seu país. Às vezes, você ter um apartamento te ajuda no vínculo. Mesmo que esse apartamento seja financiado. Então, antes de você solicitar o visto ao Canadá, ao iniciar o seu projeto de mudança para o Canadá, não é hora de vender tudo. Ai, eu me desfaço de tudo e eu vou ter dinheiro líquido na minha mão e eu sei que o governo canadense pede para apresentar dinheiro líquido. E tem mais. Quando você aplica para um processo de visto, para o Canadá, processo de visto de estudo ou processo de visto de trabalho, um dos trechos lá do formulário, você tem que apontar quais foram os seus últimos três empregos nos últimos dez anos. Então, o governo não está interessado só no dinheiro que você tem líquido aí para o projeto. Ele quer saber também se você tem uma história sólida. Se você tem vínculos que não demonstrem, por exemplo, que é um dos perigos de quem comete esse erro de vender tudo. O governo quer entender se o Canadá é a sua única e exclusiva alternativa. Ou se não, se você tem uma vida de trabalho, tem uma vida financeira estável no Brasil. Porque, em geral, quem toma essa atitude de vender tudo e acaba se colocando aí numa situação de pressa e de urgência, que pode ficar transparecida aí no processo de visto. E o processo de visto, por mais que exista esse parâmetro hoje no site do governo canadense, dizendo que em 12 semanas um processo de pedido de visto pode ser finalizado, às vezes demora mais. E aí, você vai estar preocupado. Puxa, vendi tudo, saí do emprego, pedi as contas, negociei, não sei, fez de tudo para levantar dinheiro. Mas aí, enfraqueceu o outro lado, falta vínculos. E aí, fica naquele medo. O dinheiro vai acabar, eu só estou gastando e não está entrando. E esse visto não vem, eu quero ir para o Canadá, preciso começar minha vida lá, preciso trabalhar. Mas não é assim que as coisas funcionam. Então, você ter isso que eu chamo de full picture vai te ajudar a fazer as coisas no tempo certo. E não é antes de solicitar visto que você vai se desfazer de patrimônio só porque você precisa levantar dinheiro. Porque no final, o que vai acontecer? Você, em vez de se ajudar, você vai aumentar as suas chances de receber uma negativa de visto. A recomendação é não se desfazer de patrimônio para você levantar aporte financeiro para pedir visto. Definitivamente, não. Também, não fazer empréstimos para você ter o capital necessário para você dar entrada no pedido de visto ao Canadá. A alternativa mais correta, se você não tem o aporte necessário para preparar esse processo aí de mudança para o Canadá é você adiar os seus planos e encontrar meios de você poupar recursos o suficiente para você se organizar e, de fato, poder ir sem ter que se desfazer de patrimônio logo de cara. Porque você joga toda a sua sorte na mão do governo. E se ele te disser um não, o que você faz? Pode ser que a sua vida, para você retomar, fique complicada. Pô, pedi as contas. Pensei em levantar o dinheiro. Pate a certeza que vai conseguir o visto. Ninguém nunca tem certeza de que vai conseguir o visto. Nem quem tem todas as características, você fala, nossa, esse é um forte candidato para aprovação de visto. Pode vir uma negativa. Pode vir, né? Tem uma frase do governo canadense que eu acho excelente, eu vou compartilhar com vocês. No site do governo canadense da imigração, está escrito assim, entrar no Canadá é um privilégio e não um direito. Percebe onde está o ponto? Você receber uma aprovação de visto é um privilégio. Não é um direito, não é algo que você tem por direito. Então, de fato, você tem que ser muito prudente e fazer tudo no tempo certo e vender tudo antes do visto? Não é fazer no tempo certo, definitivamente não é. Então, põe atenção nisso. Bom, vamos para o terceiro erro que eu vejo os brasileiros cometerem muito na hora de preparar a mudança para o Canadá. Um erro que acontece é omitir informações ou fornecer informações falsas. Para mim, que sou consultora especializada ou mesmo no processo de visto. Eu costumo dizer que eu funciono mais ou menos com todo o respeito aos advogados que porventura estiverem aqui, eu funciono como uma advogada. Para mim, você tem que falar a verdade. Tem que falar porque as suas intenções em relação ao Canadá tem que estar muito claras. Eu preciso entender isso e saber se você está no caminho certo. Porque se não tiver, você é a primeira a te dizer. Olha, não é assim que as coisas funcionam. No Canadá, não é assim. E se for o caso, desde o início, eu vou te falar. Por mais que isso doa, para você ajustar o seu mindset e poder caminhar de uma forma que, de fato, vá te levar cada dia mais perto da mudança para o Canadá. Quando eu sei quais são os seus verdadeiros objetivos, eu posso te apresentar os caminhos que vão te levar para esse objetivo. O que não dá é para esconder informação. Nem de mim e muito menos no processo de vista ao Canadá. a gente tem formas e formas de demonstrar N situações para o governo. Mas omitir jamais. A melhor coisa é sempre a gente prezar aí pela honestidade e pela transparência. Porque o Canadá, ele é soberano no momento de dizer se você vai ou não para o país. E você tem que ser honesto nesse sentido e colocar-se dentro dos parâmetros que existirem, mas sempre sem omitir e sem passar nenhuma informação falsa. Tem uma história que, para mim, é muito emblemática de uma estudante que auxiliamos não faz tanto tempo. Essa estudante nos procurou alguns anos atrás e, por fim, acabou não entrando na preparação de mudança conosco e, passado um pouco mais de um ano, ela voltou e falou agora eu estou pronta, financeiramente eu estou pronta, eu quero ir para o Canadá. Vocês podem me ajudar? Sim, podemos. E aí, entramos nessa jornada de escolha de curso, realização de matrícula, uma série de coisas e avançamos até o momento da solicitação de visto, veio a aprovação de visto, nesse meio tempo ela expôs o desejo de levar a filha mais velha com ela, auxiliamos na matrícula da filha, protocolo de visto, ambas conseguiram a aprovação de visto e, de fato, embarcaram para o Canadá. Deu tudo certo? Maravilha, não? No dia do desembarque a gente recebe um telefonema dessa estudante chorando porque ela entrou no Canadá mas o marido e os dois filhos menores não poderiam ficar. o que aconteceu? Nesse um ano antes dela chegar de volta até nós para entrar nessa jornada de preparação para o Canadá foi fazer o projeto por conta e o marido acabou recebendo uma negativa de visto canadense. Bom, já que ele teve a negativa agora vou eu fazer o meu projeto e vou fazer com a assessoria da Canadá Sem Fronteiras da Tati e do Emerson. Só que ela não contou o que tinha acontecido e também não dividiu com a gente o desejo de levar o marido e os dois filhos menores. Disse apenas que ela iria para um período de inglês e para o college e que a filha mais velha por ser maior de idade acho que ela tinha 22 anos na época iria com o próprio projeto de estudo. Entretanto no dia do embarque lá foi ela com suas duas malas mais o marido duas crianças e meia dúzia de malas chega na imigração os oficiais de imigração eu costumo dizer eles são farejadores de mentira poxa você está vindo estudar ótimo estou vendo aqui sua matrícula seu visto de estudo maravilha tudo certo mas e o seu marido mas e as crianças bom a gente está no meio do ano letivo essas crianças vão ficar quanto tempo aqui elas já tem matrícula já vão estudar o que essas crianças vão ficar fazendo no Canadá e o marido o que o marido vai fazer peraí ele está sem visto de trabalho ele está só com uma autorização de entrada no Canadá que é o famoso ETA que você tira só de ter o visto americano você pode solicitar não não essas crianças vão ficar sem estudar e o marido quanto tempo aqui sem trabalhar dois meses tem certeza está muito estranho essa história não puderam ficar então assim eu costumo dizer esconder omitir informações de quem está aqui como eu para te ajudar é a pior escolha que você pode fazer imagina começar uma nova vida que você pretende que seja uma vida melhor para você e para sua família começando com mentiras pode dar errado já aqui de não conseguir né aprovação de visto porque se tiver mentira no meio é muito provável que não vá para frente imagina querer mentir para um oficial de imigração cara a cara pessoas absolutamente treinadas para como eu digo farejar mentira então não dá né pessoal a gente tem que estabelecer aqui desde o início uma relação de honestidade cumplicidade e ajuda mútua eu ajudo com o meu conhecimento e você compartilha os seus desejos e os seus objetivos mais genuínos e mais sinceros em relação ao Canadá e eu vou te dizer ok combina deu match funciona ó assim não vai funcionar e a gente te direciona esse é esse é o meu papel é para isso que eu trabalho e estou aqui para vocês e por vocês bom mas essa situação aí de contar mentira esconder esconder situações me leva ao quarto erro mais comum que os brasileiros cometem ao preparar a mudança para o Canadá erro muito comum entre os brasileiros que preparam a mudança para o Canadá é assim vou solicitar um visto de turismo que é mais fácil de conseguir e depois eu dou um jeito já ouviu essa história de fato para você conseguir uma aprovação de visto de estudo de trabalho você tem aí um trabalho grande aí de organização para documentalmente você ter uma situação bem estruturada para o governo canadense para defender essa sua candidatura aí a estudante internacional no Canadá indo acompanhar por marido ou mulher que vai trabalhar enfim a gente sabe disso só que a gente sabe também que o vício de turismo né pessoal ele é adequado para quem vai fazer curtos períodos de estudo e tem a intenção de permanecer no país tão somente até seis meses então você tem um vício de turismo aprovado você pode entrar no Canadá e permanecer até seis meses no país e aí você tem que sair não agora por conta das restrições de viagem impostas pela pandemia de covid-19 os turistas ainda não estão sendo admitidos no Canadá mas no momento em que isso voltar a possibilidade de uso do visto de turismo será essa a entrada no país e permanência por até seis meses a questão é que se você tem outras intenções outros anseios outros objetivos em relação ao Canadá o melhor caminho é você buscar a organização da sua ida e permanência no país pelo tempo que você efetivamente deseja por quê você buscar uma eu chamo de virada de visto dentro do Canadá você sendo estrangeiro e precisando obter um outro status no país o trânsito o tráfego do seu pedido de visto vai ser outro e por exemplo quando você aplica um pedido de visto no Brasil tem grande potencial do seu pedido de visto ser analisado pelo consulado brasileiro em São Paulo a base de São Paulo especialmente quando você está fora do país o tráfego da sua documentação é outro e o índice de negativas é muito grande é muito grande então você se coloca numa situação arriscada de ter uma negativa de visto no meio do caminho e aí sim você já vivendo aquele sonho canadense adorando a sua vida no país estudando avançando no inglês maravilha super adaptado ou adaptada aí vem o balde de água fria então ainda mais agora que não existe essa possibilidade de entrada no país com visto de turismo põe a cabeça no lugar e faz a coisa certa organiza o seu planejamento da melhor maneira possível para que você obtenha um status necessário para você porventura cumprir um primeiro tempo de estudo de inglês no país que pode ser um inglês preparatório que você precise e aí na sequência você já entra no seu estudo de colégio ou universidade fora que você fazer esse caminho mais organizado mais correto você propicia muitas vezes que o seu cônjuge tenha um status uma condição de acesso ao Canadá muito melhor porque tem grande chance do cônjuge de conseguir um visto de trabalho para que ele trabalhe desde o primeiro dia que você estudar a depender das definições do seu estudo de inglês combinadas com o seu estudo em colégio ou universidade percebe? e eu muitas vezes tive a oportunidade de participar de treinamentos do consulado canadense no Brasil em São Paulo no Rio de Janeiro e ele sempre fala poxa se tem a intenção de ficar no país e quer ficar de forma alongada por que não fazer tudo corretamente desde o início desde o momento da preparação e do pedido do seu visto então pensa nisso e guarda põe atenção aí que esse é um erro que eu já vi muito acontecer e acaba fazendo com que o sonho da vida canadense seja interrompido num momento que você já está curtindo essa vida canadense imagina você ter que interromper e jogar jogar tudo pro alto não né jogaram pra você tudo pro alto e você ter que fazer a mala e voltar porque você teve uma negativa de visto dentro do Canadá e não pode continuar né mas agora com a pandemia tem que fazer tudo direitinho preto no branco nada de visto de turismo então a hora é agora de você se organizar e ó foco na mudança e em fazer tudo como tem que ser feito pra você realizar esse sonho da mudança mas vamos pro erro número 5 o erro número 5 é muito comum eu ver brasileiros começarem o seu projeto de preparação de mudança pro Canadá selecionando o curso em college mais barato que ele encontra porque ele quer economizar óbvio nada de errado com isso na hora de fazer a sua programação a sua preparação de mudança pro Canadá pode colocar na pauta economizar mas tem algumas economias que podem ser prejudiciais a você é muito comum que cursos em colleges privados do Canadá custem a metade do que custa um curso num college público canadense mas quando você entende as características de um e de outro ou melhor os benefícios que um curso e o outro curso vão oferecer pra você e pra sua família você entende porque um custa metade do preço do outro às vezes você se anima e fala puxa eu não estou com todo o aporte pra isso eu não estou com tanta essa grana então eu vou fazer esse curso mesmo que está custando sei lá 7 mil dólares canadenses um ano poxa o outro está custando 15 é o dobro só que os cursos oferecidos por colleges privados canadenses muitas vezes não oferecem condição pra que você permaneça no país após se formar a maioria dos cursos oferecidos por colleges privados canadenses tem a função tão somente de te proporcionar a oportunidade de viver uma experiência internacional foi fez o curso geralmente esses cursos tem um período de estágio obrigatório pra você se formar e conseguir o seu diploma fez o estágio depois você não consegue uma permissão de trabalho pra permanecer no Canadá algo que você já consegue quando você faz um curso num college público canadense credenciado e que tem a possibilidade de te oferecer esse benefício que é o benefício da solicitação do PGWP que é uma permissão de trabalho após a sua formatura isso sem falar que num college privado na maior parte deles você não consegue no momento da sua solicitação de visto de estudo solicitar um visto de trabalho aberto pro seu companheiro ou companheira então é aquela história o almoço não sai grátis então tem que pôr atenção nisso pra não cair nessa roubada de achar que tá fazendo uma super de uma economia mas no final das contas você tá só resolvendo a sua situação e querendo e conseguindo aí ir pro Canadá pra fazer um estudo com um estágio e é só depois você não consegue permanecer no país e esse estágio geralmente não vai contar como experiência de trabalho pra você aplicar pra algum processo de migração isso na maioria das províncias não vai servir então você faz um investimento que ele tem uma função que é te formar e te dar um diploma mas que pra sua permanência no país não necessariamente ele vai ser útil percebe? e aí é o que eu digo sabendo de todo esse panorama tendo essas informações objetivas sobre o Canadá você consegue falar puxa eu ainda não tô no momento de começar preciso aprender mais preciso pesquisar mais preciso guardar dinheiro enfim se esse for o seu momento respeita isso e se prepara pra dar os próximos passos mas vamos em frente que tem mais erro que os brasileiros cometem eu não quero vocês cometendo esses erros vamos lá erro número 6 eu já vi muito brasileiro errar nisso daqui e esse erro é de matar eu fico brava quando eu vejo alguém pensando desse jeito olha só eu vou aprender inglês quando eu estiver enfim morando no Canadá não né gente tem que aprender inglês antes principalmente se você tem a ambição aí de ser aceito direto num college ou numa universidade canadense que vai te exigir aí um nível de proficiência em inglês que é acima do intermediário que é o upper intermediate então você já tem que tá aí com uma desenvoltura no uso da língua que é de intermediário pra cima quase avançado pra conseguir essa entrada direta num college ou numa universidade agora o seu cônjuge de repente né vai falar isso não quando eu estiver lá vou assistir televisão só em inglês vou falar com todo mundo em inglês aí eu aprendo esse negócio tem que aprender antes inglês tem que fazer parte da sua rotina tem que ser natural assistir um filme uma série vai lavar a louça coloca um podcast fica ouvindo em inglês o tempo inteiro tem muita oportunidade hoje de você se expor à língua e você aprender cada vez mais um pouco dessa língua então coloca isso na sua vida coloca no seu dia a dia eu tenho assim se matricula num curso de inglês pode ser um curso de inglês online faz aulas na internet tem muita aula gratuita bacana em vez de ouvir o noticiário que hoje em dia tá terrível enquanto você vai pro trabalho coloca um audiobook em inglês e fica lá entendendo a história ouve meia dúzia de vezes dez vezes doze vezes não sei até você entender a história e aprender as palavras porque o inglês ele é um processo é como a construção de uma casa você começa pelo alicerce e vai subindo as paredes e quanto mais você estuda mais um tijolinho você coloca aí nessa casa eu por exemplo tenho vai se você não tá afim acha que você não tem tempo pra entrar num curso de inglês online ou ter aquela frequência se bem que eu acho que você deveria rever isso e fazer tem uma gramática muito boa que eu adoro que é essa aqui essa daqui é a de nível intermediário ela é uma gramática de self-study então você lê o conteúdo da gramática você aprende o que você tem que aprender faz os exercícios ali escreve ó com lápis borracha moda antiga mesmo e depois confere as respostas então se você se propuser fazer coisas pra aprender inglês você vai aprender um pouco a cada dia e vai avançando nesse processo agora quem precisa dar uma alavancada aí pra entrar direto num college numa universidade além dessas alternativas de self-study que essa gramática eu sou suspeita eu adoro eu já fiz 80 80 lições dela eu preciso fazer mais quero ir até o final além de você buscar essas atividades de apoio faz um curso também porque você vai precisar no início da sua jornada se submeter ao IELTS ou ao TOEFL mas mantém isso na sua vida em todas as oportunidades que você puder porque essa história de você falar ai mas eu não tenho tempo ai mas tá muito caro o curso de inglês ai só aquilo é você arranjando desculpa pra não se jogar no estudo e de fato dá trabalho estudar mas se você quer ter uma vida fora do país você precisa encarar esse desafio também como parte da sua jornada pra vocês terem uma ideia no Brasil existe uma pesquisa que foi feita pelo British Council que dá conta de que só 5% da população brasileira tem conhecimento de inglês e afirma que fala inglês entretanto menos de 1% tem influência em inglês tem uma outra história que eu acho muito interessante de uma canadense simpaticíssima que é representante de um high school canadense e ela veio pro Brasil e ficou surpresa foi a primeira vez que ela veio pro Brasil e ela ficou surpresa de que no aeroporto internacional de São Paulo ninguém falava inglês ela falou ué mas não é o aeroporto internacional eu falei é né ela falou assim olha ninguém conseguia falar inglês comigo as pessoas eram muito simpáticas muito sorridentes mas só gesticulavam não conseguiam falar comigo coloque sua bolsa aqui faça isso faça aquilo e ela falava e dava risada ali né com naturalidade poxa que pena eu falei é o nosso país é continental a gente pode andar 3.300 km pra cima 1.700 pra baixo que a gente continua dentro do mesmo país e a gente acaba pecando nisso e não estuda todo o inglês que a gente poderia estudar mas hoje tem muita oportunidade é você querer colocar isso na sua rotina coloca como se fosse uma refeição todo dia você não come todo dia então bora estudar inglês todo dia que aí sim você traz isso pro seu dia a dia e vai avançando aos poucos na sua fluência na sua proficiência e na gramática que é muito importante eu sei que é uma parte chata ninguém gosta muito de estudar gramática mas precisa porque quanto melhor você foi na gramática melhor você vai passar em IELT de TOEFL os melhores resultados são dos alunos que falam puxa não curto tanto mas deixa eu fazer isso daqui porque precisa também então a gente não faz só o que gosta na vida a gente faz o que é preciso estudar gramática do inglês também precisa mas vamos lá gente vamos pro erro número 7 esse erro é um erro que os brasileiros também cometem muito no momento de decidir começar a preparar a mudança pro Canadá e esse é um erro que pode ser fatal o erro é esperar o momento certo pra começar a preparação pra mudança sabe quando esse momento vai chegar se você ficar esperando esse momento nunca vai chegar porque você vai esperar a conjunção do sol com a lua com Marte com Júpiter e a ação não sei de que empresa vai ter que subir a outra vai ter que cair o dólar vai ter que cair pela metade se cair pela metade você vai sabe quando isso vai acontecer essa combinação linda maravilhosa de coisas que você enfia na sua cabeça talvez nunca nunca a maior parte dos nossos planos quanto mais conflitos e barreiras a gente coloca menos eles se realizam em vez em vez de você pensar no que externamente tem que acontecer pra você preparar a sua mudança pro Canadá que tal você mudar o seu mindset e pensar e até fazer uma lista do que você pode fazer pra você começar a sua preparação de mudança hoje agora esperar o momento certo ele pode nunca chegar e daqui cinco anos você vai lembrar que eu te falei isso e vai pensar puxa cinco anos se passaram né a lua não alinhou não sei com o que o dólar não caiu pro quanto eu queria que caísse puxa já fiz mais cinco aniversários não estudei inglês e tô aqui sonhando com o Canadá o momento de você começar sua preparação pra mudança é agora é você entendendo o que você precisa fazer pra começar e quando começar é um passo de cada vez sem parar pode ser tartaruga mas a tartaruga também chega vai dando um passinho vai dando um passinho e chega no objetivo não precisa ser tão rápido mas você tem que começar começar e avançar em tudo que você puder porque tem gente que fica arranjando desculpa pra não sair da zona de conforto ah mas eu sou chefe no meu emprego eu vou pro Canadá não vou ser chefe vou levar aí um tempo pra ser chefe eu gosto de ser chefe pô se você disser isso você nunca vai sair nem desse emprego nem de qualquer outro que você tiver você nunca vai experimentar essa experiência da vida no exterior e pra você experimentar você tem que largar uma série de coisas que fazem parte da sua vida hoje pra você colocar outras no lugar experimentar outras se desafiar em outras situações e todo mundo que depois conta a história que você acompanha que você vê passou por essas decisões passou por esses desafios e decidiu começar mesmo assim mesmo com medo mesmo com dólar alto mesmo com a pandemia rodando tem uma série de situações externas que fogem do nosso controle e se você esperar pra que todas elas estejam totalmente resolvidas você vai passar a vida esperando enquanto você espera tem gente que se prepara e busca o caminho pra chegar lá então começar é agora tem muita coisa que você pode fazer e pode fazer agora pode juntar dinheiro pode aprender inglês vai atrás estuda tem livro de self study tem podcast no spotify tem séries incríveis e maravilhosas no no netflix hoje você assiste aulas de inglês no youtube com professores muito bons dá pra você fazer aula com professor australiano dá pra fazer aula com professor brasileiro que nasceu no canadá tem de tudo vai atrás mexa-se porque se você esperar o momento certo esse momento não vai chegar e aí com a perspectiva que a gente tem em relação ao canadá de recepção de imigrantes pros próximos três anos incluindo o ano de 2021 se você não começar agora em 2023 você vai olhar pra trás e vai falar eu fiquei pra trás porque o governo canadense quer receber no ano de 2021 401 mil imigrantes eles precisam de mão de obra eles precisam de gente chegando no país mudando-se pro país em 2022 vão ser 411 mil em 2023 são 421 mil novos imigrantes e você pode estar entre eles mas precisa se preparar entender tudo que você tem pra fazer pra ter tudo certinho e de fato conseguir realizar essa mudança bom esses eram 7 erros que eu vejo os brasileiros cometendo aí nesse processo de preparação pra mudança e eu gostaria de compartilhar com vocês pra vocês não cometerem esses erros por favor e eu tô vendo aqui que a Vitória ela tá no Facebook você tá aí ainda Vitória a Vitória tá perguntando assim ai eu perdi o erro número 2 qual que é o erro número 2 o erro número 2 Vitória é um dos mais críticos é daqueles que a pessoa se eu tentar ajudar eu as vezes não consigo fazer reverter né porque o erro número 2 é vender tudo casa carro apartamento pra ter o dinheiro necessário do aporte financeiro pra solicitação de vista ao Canadá mas deixa eu repassar aqui pra vocês então ó erro número 1 não planejar com antecedência erro número 2 vender tudo casa carro apartamento papagaio pra ter o dinheiro do aporte financeiro pra aplicação de visto erro número 3 omitir informações fornecer informações falsas mesmo que não seja propositalmente né pra mim ou no processo de visto isso é um erro gravíssimo e pode pôr tudo a perder também erro número 4 solicitar o visto de estudo que é mais fácil de conseguir e aí quando chegar no Canadá dá um jeito de virar o visto por enquanto isso nem é possível porque no Canadá não estão sendo admitidos turistas por conta da pandemia de covid de 19 erro número 5 selecionar o curso mais barato porque quer economizar e aí às vezes o curso não reúne as características que vão dar benefício pra você pro marido pra esposa pros filhos né às vezes as crianças não podem nem acessar a escola pública gratuita por você ter errado o curso que você escolheu erro número 6 achar que você vai aprender inglês no Canadá só porque enfim está vivendo no país nada disso tem que estudar inglês antes e erro número 7 esperar o momento certo pra começar a preparação pra mudança esse momento pode nunca chegar né gente então tem que começar o quanto antes tem que começar agora e deixa eu ver vocês fazendo perguntas aqui a Vitória ah entendi é foi justamente esse ponto aí de vender tudo né Vitória que você perdeu se eu vender meu apartamento e comprar o mais barato é é uma alternativa porque você continua Vitória pelo menos com um vínculo né no país você tem aí lastro tem um imóvel então isso ajuda 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 sim a Vitória aqui a Vitória mandou vários comentários ai mais difíceis são essas provas de inglês ai é as provas de Tufel ai são provas mais do que provas de inglês a gente costuma dizer que são provas de estratégia né então você tem que conhecer essas provas pra ser bem sucedido nelas além de você ter inglês né ai a Vitória tá lamentando a cotação do dólar né é Vitória mas se esperar baixar quantos anos décadas milênios sei lá vai esperar pra esse dólar baixar né porque poucos anos poucas vezes na história do Brasil a gente viu ali um dólar e a nossa moeda né qualquer que fosse a moeda porque já mudou tanto a nossa moeda é pareando ali com o dólar ah que legal temos uma moeda que tem um valor de mercado tão alto quanto o dólar que maravilha poucas vezes pouco tempo na história centenária do nosso país a gente viu uma situação como essa então juro que você vai ficar esperando é um pouco mais difícil é você vai ter que fazer mais esforço vai mas tem que tentar porque é o jeito né a nossa economia é uma economia fraca perante economia de países desenvolvidos e de fato essa situação dificilmente vai mudar a Lucimar está perguntando tem facilidade para emigrar para o Canadá sim muita facilidade para pessoas que tem como eu posso dizer preparo né por exemplo se você estuda no Canadá você se qualifica de uma forma que consegue emigrar por vários caminhos oferecidos pelo pelos Estados Unidos Lucimar está perguntando mesmo quem entrou nos Estados Unidos sem visto e Lucimar acho que você está falando de alguma ilegalidade como é que entra nos Estados Unidos sem visto é coisa errada isso né não nos Estados Unidos não pode entrar sem visto no Canadá menos ainda então se começou errado pelos Estados Unidos acho bom nem ir para o Canadá melhor não viu bom pessoal era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje esses sete erros aí que os brasileiros às vezes cometem sabendo desses erros eu não quero que vocês cometam esses erros para que iniciem a jornada de vocês de preparação de mudança para o Canadá com organização e com segurança aí para chegarem lá muito bom falar com todos vocês uma ótima noite e até a próxima transmissão ao vivo muito obrigada viu e aí Obrigado.